Uma paixão que surgiu quando criança aqui nesta pista de Francisco Beltrão. O apoio do pai sempre esteve presente. O Rafael anda de kart, antes de andar com as próprias pernas, ele já andava no meu colo de kart. Nesta pista aqui a gente dava altas voltas com ele no meu colo e daí a partir dos 5 anos começou a andar, a partir dos 6, 7 anos começou a competir e vem só crescendo, crescendo sempre. As premiações surgiram desde que Rodrigo começou a competir, tanto que já falta espaço em um dos cômodos da casa para guardar as conquistas. Ontem a gente estava ajeitando o quarto dele, dos troféus lá e está faltando espaço ali para tantos troféus. Mas a maior premiação veio no último sábado, quando o piloto sagrou-se campeão brasileiro de kart na categoria F4 Júnior. A corrida foi em Penha, Santa Catarina, onde o Beltronense treina atualmente. Foi uma emoção enorme porque a gente vinha trabalhando o ano inteiro para isso, vinha forte o ano inteiro em todos os treinos. E daí no final conseguimos acertar um ótimo kart, fazer uma boa corrida e ser campeão. Foram 36 competidores na categoria e na hora da disputa. Os 8 anos de treino fizeram a diferença. Em entrevista, o Rafael falou que se espelha em grandes pilotos e disse que não vai abandonar o kart para seguir em outras modalidades. Continuar no kart porque... Eu acho que para o Rafa e para o pai do Rafa o negócio é o kart mesmo. A gente gosta do kart e pretende ficar no kart.